Olá, Cineglitz no ar e se acomoda aí porque hoje a gente vai embarcar numa viagem de navio sinistra com Tom Hanks. Você se lembra daquele episódio do sequestro do barco americano por piratas somalhas que aconteceu em abril de 2009? Essa é uma típica história hollywoodiana com o final feliz, né? Pois adivinha? Claro, virou filme. Chama-se Capitão Phillips e quem vai estrelar é Tom Hanks. A embarcação com 21 tripulantes estava navegando pelo litoral da Somália quando eles foram abordados por piratas da região. A notícia ganhou todos os jornais na época, principalmente pela coragem do capitão americano Richard Phillips, que se ofereceu aos piratas como refém para proteger a tripulação. O capitão voltou para casa como herói e recebeu os parabéns até do presidente Barack Obama. Até que eles têm uma semelhança, né? Olha aí, ele na foto junto com o Tom Hanks. O filme acabou de estrear nos cinemas americanos e chegou bem, inclusive bem de crítica, viu? Quem produz é o ator Kevin Spacey e na direção está o Paul Greengrass, o mesmo de filmes como Ultimato Born e Supremacia Born. Esta vez você... eu quero dizer, você está adicionando ele, por certeza. Agora eu acho que você quer dar um pouco mais... um pouco mais nível. Sim, eu sei. Você sabe o que eu? E você sabe que o diretor não deixou o Tom Hanks encontrar o ator que fez o sequestrador até o momento em que eles fariam a primeira cena juntos, quando o Somali toma o navio. É, eles só se viram na hora do ação mesmo, se conheceram como personagens. Tudo isso para manter o clima tenso que a cena pedia. E deu certo, viu? Hanks disse que foi uma experiência única. Ele ficou intimidado na hora da cena, que a figura do cara, com aquela expressão de raiva, deixou ele nervoso, com medo mesmo. Capitão Phillips estreia por aqui no dia 9 de novembro, já já. Então é isso, eu estou indo, mas eu volto com outras notícias do cinema para você. A gente se vê. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri